Bora galera, estamos juntos, professor de física Wellington Júnior, EXP Resolve. Temos aqui uma questão, ENEM 2009, segunda aplicação, a questão de calorimetria, tá? Na natureza, a água por meio de processos físicos passa pelas fases líquida, gasosa e sólida, perfazendo o ciclo hidrológico. A distribuição da água na Terra é condicionada por esse ciclo e as mudanças na temperatura do planeta poderão influenciar as proporções de água nas diferentes fases desse ciclo. O diagrama abaixo mostra as transformações de fase pelas quais a água passa, ao ser aquecida com o fornecimento de energia, a uma taxa constante. Considerando-se que o diagrama de mudança de fase da água e sabendo-se que os calores latentes de fusão e de vaporização da água valem respectivamente 80 calorias por grama, e 540 calorias por grama conclui-se que, vamos lá, letra A, a temperatura da água varia durante o processo de vaporização. Galera, nós aqui estamos tratando uma situação que envolve a água. Durante a mudança de fase da água, a substância pura, a temperatura de fusão e a temperatura de eboição são constantes. Beleza? Então, quando a questão diz que a temperatura da água varia durante o processo de vaporização, isso está errado. Beleza? Na mudança de fase de substâncias puras, nós não consideramos variação de temperatura. Letra B de bola. A temperatura da água permanece constante durante os processos de mudança de fase. Resposta da questão. Veja, aqui, quando começa o processo, eu tenho aqui fase sólida. Eu tenho aqui fase sólida. Quando chega na temperatura de zero grau, aqui começa a mudança de fase. Eu tenho fase sólida e tenho fase líquida. Sabe quando você pega uma pedrinha de gelo, tira do congelador e coloca na pedra da pia da cozinha? O que é que vai acontecer lá? Aos poucos, eu vou percebendo duas fases. Vou percebendo a parte de água, fase líquida, o gelo que já derreteu e eu tenho ainda alguma parte de gelo. Enquanto isso acontece, nós consideramos que a temperatura é constante. Quando todo o gelo derreteu, aí a temperatura voltaria, ela volta a subir e aí eu tenho apenas fase líquida aqui. Bacana? No caso da água, ao nível do mar, até 100 graus. Aqui começa uma outra mudança de fase que é a vaporização. No caso da vaporização, eu tenho fase líquida, mas fase gasosa. Se você aí em casa já esqueceu a água lá fervendo no fogão, depois de um tempo o recipiente está vazio. E por que isso acontece? Porque eu tenho a água mudando para a fase gasosa e na fase gasosa as moléculas adquirem liberdade de movimento no recipiente. Que no caso ali vai ser a casa. Vai ser a cozinha se estiver fechada. Certo? Então, eu vou diminuindo o volume da fase líquida. Quando chegar aqui, eu tenho apenas fase gasosa. E a temperatura volta a variar. Mas analise comigo. Durante as mudanças de fase, a temperatura é constante. Então, a letra B está bacana. Vamos voltar aqui e vamos para a letra C agora. Vamos lá. A temperatura da água varia proporcionalmente. A energia que ela recebe, ou seja, 80 calorias por grama durante o processo de fusão. Isso está errado, não é? A temperatura varia durante o processo de fusão? Durante a fusão, que é aqui, gelo derretendo. E durante a água vaporizando, que é aqui, temperatura constante. Então, está errada a letra C. Letra D. Vamos lá. A água, para mudar de fase, libera a energia a uma taxa de 540 calorias por grama, quando a temperatura aumenta de 0 para 100 graus. Galera, esse gráfico é de um processo. Vou colocar aqui. De um processo endotérmico. Ok? Quando é que nós temos um processo endotérmico? Quando o corpo está ganhando energia em forma de calor. Então, o material, a substância, está ganhando calor. Ganha calor. Tranquilo? A questão falou aqui que a água, ao mudar de fase, libera a energia. Na verdade.